Fala galerinha do youtube, ladies farda de volta na gravação com inscritos, hoje tivemos alguns probleminhas mas estamos gravando aqui meio que de madrugada, estou aqui com a companhia do Tsunan, com a companhia do Ender, não, o nome dele é outro, ele está enganando gente, é o Gabriel, e com a companhia de, quem é você? Sou novo aqui, não é seu nome? Sou novo aqui, nunca vai ser perdido um vídeo seu, né? Nem sei, meu primeiro vídeo ele já estava lá galera, é a gente resolveu brincar, eu estava brincando aqui com as florzinhas, eu não tinha visto ainda essa nova atualização, ficou bem legal, né gente? Aham, muito legal. Fazer altas coisas com essas florzinhas, hoje a gente resolveu brincar, como sempre, né? Olha a Lady, as bandeiras novas. Ah, essa é diferente. A textura também mudou gente, olha o gramado como é que fica. Sim, quando está distante, desfocado. Todo mundo pode ficar no criativo, melhor que eu não precise encantar o arco para ficar com flecha infinita. É. O arco encantado ele vai funcionar melhor com, do que um normal desse? Não. Não. Não vai fazer diferença? Não. Não. Hoje a gente vai brincar de tiro ao ovo, lógico, quem vai ganhar sou eu, óbvio. Que foi, Tsona? Nada. Quer morrer, Tsona? Quer morrer? Nossa, esse daqui é muito difícil. O que? Quer ver com uma ideia, vai ter gente que vai errar, vai errar. Você está no branco? Tipo, eu? De perto, se opiar pela pessoa do mundo. Sério? Tá, vamos valendo agora. São quantos tiros para cada um? Não. Primeiro é a gente começar aqui. Todo mundo vai, tipo, você que decide. Vai ser o quê? 50, 30, 20, 10. É para anotar os pontos? Não. Eu estou perguntando, tipo assim, o meio vai ser 50, o segundo vai ser 30, 50, 20, 10, entendeu? 50, 30, 20, 10. Eu falei isso, foi? Foi. 50, 30, 20, 10. Pode ser 100, 80, 50, 30. Tá bom? Ah. Por que não faz parecido assim? 10, 20, 30, 40. Porque aí vai ficar muito fácil de ter empate, vida. Você não entende? Tá bom, então quem vai marcar os pontos? Eu. Ih, vai dar um trabalho. Tissuna. Ele vai anotar mesmo, gente. Tissuna. O outro, como é que eu ponho o nome do outro? Gabriel. Vou botar Gabriel, então. Gabriel. 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 Lorde. Bunduda. Aquela cabeça. Lorde Bunduda? Não. Você falou Lorde. Ele não falou isso, gente. Olha, mas, Tissuna. 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 Lorde. E a Bunduda. Não, você falou Lorde Bunduda. Ah, claro. cara. Quer ver o popuzão aqui? Deixa eu ver. Oh. Vem aqui. Vem aqui, Delícia. Vem. Ai, começou. Começou uma, né? Delícia. Eu vou matar até o Digimon, viu, Tissuna. Não, tudo bem. Ele já pegou pesado, né? Quem começa? Quem começa? Eu sou a última. Vai, Tissuna. Vai, Tissuna, primeiro. Tissuna. Adondi. Adondi. Adondi, nesse daqui, ó. Aqui, ó. Sempre encostado de na cerca. Vamos dar apoio pra ele. Vai lá. Errou. Errou. Eu falei que ia ter gente, ó. Ele foi na parte branca. Fez quantos pontos? 80. 80. 80? Foi. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Ah, nossa. Aí. A flecha dele bugou, subiu, desceu. 100. Peguei. É... 100. Vai, Lorde. 100. Vai, Lorde. Vai errar, quer ver? Vai errar, quer ver? Vai errar, quer ver aí? Vai errar, galera. Errou. Acertou. Sabe, moleque. Nossa, Macumba não deu certo. Espera aí, Daís. 100. Mais. Vai. No meio. 100. Mais. Daí, deu um grito de guerra dele, hein. Vamos lá. Na outra agora. Vai, Tissuna. Vai, Tissuna. Uh! Ae, cara, Mac. Não, foi no meio, foi no meio, é porque bugou. Todo mundo viu, não foi no meio? Não, ele acertou aqui embaixo. Não, mas foi o que eu disse. Onde é que tá a flecha dele, ó? Eu peguei. Sei lá, se não. Foi no meio que eu vi, foi no meio. Foi no meio, foi no meio, foi no meio. Foi no meio. Vai. Vai? Vai, Ize. Vai, meu amigo. Vai errar, vai errar. Eu vi, hein. Eu vi que foi no branco, hein. Foi no branco. Foi no preto. Não, eu vi no branco. Eu vi todo mundo. Foi no branco, aí depois foi pro preto. É, mas primeiro foi no branco. Foi no branco, eu vi, hein. Eu não sou sério não, safadinha. Então, o Tissuna e o Gabriel estão empatados. Empatado. Vai, Lorde. Agora você vai fazer no branco também pra empatar também. Vai, Lorde. Vai, Lorde. Vai, Lorde. Vai, Lorde. Vai, Lorde. Fica aqui a espreita, né, que não tem gente que rouba. Onde foi? Onde foi? Foi no preto. Foi no preto. Nome da birinha. Aleleque. Nossa. Aleleque doido. Foi no branco e depois veio aqui pro vermelho. Não, foi não, gente. Foi entre o branco e o preto. Pra você repetir. Eu vi entre o branco e o preto. Não foi? Eu vi no branco e no vermelho. Não, foi assim, ó. Bate no preto. Não joga. Eu vi bater no branco e no preto aqui em cima, ó. Tá, deixa eu ir de novo, então. Foi no dois. Você viu também? Eu vi no finalzinho do preto. E quase junto com o branco. É, mas foi no finalzinho do preto. Ah, mas... Foi no dois, eu vi. Eu vi embaixo do branco e depois foi pro vermelho. Foi de novo. Preto. Preto. Não, foi no preto. Foi preto, foi preto. A questão é que ela não ficou enfiada. Ela devia ter ficado enfiada. Não, eu vi assim, ó. Vi na viradinha dos dois, meu. Eu vi isso, né, pelo menos. Vai, caveira, preta! Pera aí, eu vou ficar perto pra mostrar. Vai, fica preta! Vai, vai, vai. Olha aí! Foi no preto. Foi, foi, no preto. Ainda deu... Nossa, aquela cabeça ali em cima, tá? Toma. Quem é agora? Ô, Gabriel. Tira sua ficha daí, vai, vai. Tirei. Vai, Gabriel. No preto. Nossa, sou bom demais. My Lord. Eu vou errar, eu. Essa foi que eu erro, né? Se errar, a gente empata com eles, viu? Ai, meu Deus. No branco. Bem no branco. Vai, bunduda! Uuuuh! Ai, meu Deus. Não pode errar. Oh, shit. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, eu fui no preto. Foi no preto. Eu tô na frente. Eu tô na frente. Vocês três são empatados. Ai, meu Deus. Calma, deixa eu ficar lá. Agora é o primeiro Otsuna. Eu tô na frente. Vai. 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 Lembrando que esse mapa foi criado por nós agora do nada. Vai, Otsuna. Ih! Ué, broxou no branco ali? Foi o impressionante. Cara! Nossa! Cara! Foi no último. Quantos pontos é o último? É tipo, é 180, 50, 30, né? É, 30. Nossa! Faca! Meu amigo, sinto muito, viu? Dê adeus à competição, viu, cabeça de Creeper. Vai, Gabriel. Ele vai se enterrar agora. No vermelho. Ih, foi no vermelho. Vermelho é 50, né? É. É, 180, 50, 30. E aí, Lorde, ficou fácil pra gente, viu? Ataque, hein? Caraca! Eu não sei nem qual é a distância daquilo aí. Mas isso aqui é difícil mesmo. Foi no branco, no último lá embaixo. 30 pontos. Ataque, 30 pontos também, meu. Meu Deus! Ele não sabe onde é. Não sabe. O quê? Eu sei, eu vou acertar. Isso é acertar no preto. Aí, trocai a gola demais. Ah, Leleque! Ah, Leleque, acertei no meio! Não acredito. Tá de hack! Tira o input aí! Tira! Eu falei que ia acertar no preto? Tira o aí, Leide! Rapaz, ganhei de lavada deles, gente! Lavada, 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 lavada! Ih, alguém vai ter que ficar lá. Eu vou ficar lá, vai, Tsona. Agora é brincadeira mais de vestido. Você ganhou, já. Eu já ganhei, já ganhei. Agora vamos brincar de derrubar. Eu vou ficar primeiro, já que... Vai, deixa eu ficar. Já que eu ganhei, eu vou ficar aqui. Aí, é o trono. É o trono do... Calma! Eu falei, Lele, e aí? Quem foi? Já te achou, hein? Tsona. Tô, Tsona, agora? Foi. Errou. Deixa eu ir, Tamaninha. Deixa eu ir. Vai, Lorde, vai, Lorde. Não, não. Eu vou ficar olhando pra água. Errou. Caraca! Vai, Gabriel. Passou longe, não foi? Passou. Caraca! Ninguém vai me derrubar. É um tiro de cada um, viu? Você quer ir também? Não, eu quero derrubar vocês. Tchau. Vai? Ih, errou. Ninguém me derrubou. Vai dar a tua agora. Só um tiro, hein? Quem é que tá aí? Olarge? É. Olha, se tu acertar... GG, viu? Matou, Lorde. Alguém fica aí agora. Eu fico. Acho que ela adiciona de novo, né? Errei. Adiciona! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Uhul! Nossa! Quase! Passou muito longe. Adiciona! Fica aí! Quem mandou descer? Descer derrubado, cara! Uhul! Ficou o Gabriel agora, mano. Ah, tá! Eu vou primeiro agora. Agora eu derrubo ele. Ah, não! Sera aí, Leite! Sera aí! Não é tu não! Por que não? Porque é o Gabriel agora! Você conhece a mulher! Ah, tá bom! Vai, Gabriel! Derruba ele! Vai, Gabriel! Vai, capeta! Vai, menino! Tá bugado, hein! Ninguém vai derrubar! Eu tinha cessado de segunda na outra vez. Olha isso, meu! Quase! Ninguém derrubou ninguém! Eita, quase, Lorde! What the fuck? Como eu não acertei! Não é? Passou de cima? Aqui nem tem flash. Aqui nem tem flash. Caraca! Tipo, eu vi... O Ender quase acertou. O Ender tá... Parou aqui do lado. Nossa, é muito longe. É porque é pequenininho, sei lá. Ah, ninguém derrubou ninguém! Falta quem? E você, eu acho. Eu? Eu fui a primeira? É tudo, Tsuno! É tudo, Tsuno! Agora lá, vai! Ah, eu já sou a campeã. Fazer o quê? Ah, eu já sei. O que eu faço, sabia? O que é? Deixa eu ver aqui. Será que um aldeão fica aqui em cima? Um aldeão? Pera aí, pera aí. Ah! Pera aí! A gente vai matar o coitado, sabia? Ah, é. Já sei o aldeão morrer, pera aí. Ah, mas eu não tenho... Será que ele tem mortalidade no aldeão? Não dá. Tadinho, né? Pronto. Ah, é. Se alguém acertar no conturquinho da cabeça dele, você é um bom arqueiro, viu? Pô, ia acertar na cabeça dele. Eu falo pra acertar na cabeça o conturquinho dele, mas o pessoal vai mesmo. Eu falo pra acertar na cabeça dele. Olha, e tu ia acertar bem, não é? Não é? Ah, eu não tô nem aí. Agora você tá. Derrubou! Eu não acertei aí, eu não acertei. Ah, meu Deus. Ah, galerinha. Então é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Não atira nele, seu malvado. seu malvado tira nele ué maldito ele tá tirando matou ele é ladrão tem que matar ele eu ganhei dos meninos de lavada lavada mesmo vitória humilhante é cagou mesmo cagou em nada rapaz você é fera rapaz você não sabe minhas habilidades tá pensando que aquele mapa que a gente foi jogar que minha flecha não subia que ela sobe rapaz agradecendo a participação dos meninos obrigada a a a a a a obrigada tchun nele e aí e aí como eu acertei agora tem obrigada gabriel nada sempre que precisar tô à disposição valeu só lembrando o pessoal que pergunta como participa toda quarta-feira à noite tem pergunta na fanpage os primeiros que respondem corretamente gravam comigo só que geralmente que eu seleciona nunca quer gravar vai fazer o que é dos quatro selecionados só tá dois um só tá um aqui só o tsuna galera os outros três não gravaram não mas fazer o que assim mesmo valeu agradecendo a todos e foi tchau